Olá de novo, vamos agora corrigir a nossa compreensão de leitura. Vamos começar com a leitura dos títulos e subtítulos aqui, para a gente poder entender a número 1. O que é a ciência? E subtítulos. A ciência é tanto um corpo de conhecimento quanto um processo. Então, quando a gente usa o both, and, quer dizer tanto quanto. Ciência é empolgante, a ciência é útil, useful, e a ciência está sempre ongoing, está sempre indo, está sempre em processo. De acordo com esses títulos e subtítulos, ok? Is science stimulating? Yes. Is science expensive? Você está falando ali sobre isso? Até pode ser, mas fala. No. Is it useless? Para quem não sabe, useless, né? O pessoal pesquisou, né? Use é uso. Lê sem. A ciência é sem uso. Ou seja, ela é inútil. No. And it's a dynamic process. É um processo dinâmico, de descoberta. Yes. Discoveries. Ciência contém descobertas. Então, ficou assim a número 1. Ok? So, after number 1, we had to read, depois a gente tinha que ler, traduzir, vocês já fizeram isso. Agora, we go to number 3, número 3. De acordo com o texto, quais afirmações são corretas? Ok? Science is both a body of knowledge and the process. Então, está bem aqui no subtítulo, né? Então, sim. A ciência é tanto um corpo de conhecimento quanto um processo. Science is a way of learning about the natural world. É um jeito de aprender sobre o mundo natural. Yes. Science relies on testing ideas with knowledge. A ciência se baseia em testar ideias com conhecimento. Gather from the natural world. Obtido do mundo natural. Tá? Então, somente isso? No. Então, essa aqui não, porque não é somente do mundo natural. Tem outras formas de obter o conhecimento. A science is complete, a ciência completa. Scientific ideas are absolute and unchanging. As ideias científicas são absolutas e nunca mudam. Unchanging. No. Science is always changing. Está sempre mudando. As coisas estão sempre sendo descobertas e mudando. Tá? Então, letter D, no. E then, number 4, find examples, né? To support that ideas. Então, onde no texto que fala que science is excited? A ciência é empolgante. Pra isso, vamos dar uma olhadinha aqui no texto, ó. Science is exciting, né? Ok? Onde é que fala isso, né? Ó. Nesse trecho aqui, ó. Scientists are motivated by the thrill of seeing or figuring out something that no one has before. Os cientistas, então, eles ficam motivados, né? Então, isso aqui é a 4A, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 4A. 4A. Eles estão motivados pelo suspense, pela emoção de ver ou descobrir algo que ninguém fez antes, tá? E a number, a letter B, né? Science is useful. Onde no texto mostra que a ciência é útil, tá? Nesse trecho aqui, ó. Ok? It can be used, ó. It can be used to develop new technologies, treat diseases, and deal with many other sorts of problems. Então, aqui a gente tem a 4B, né? 4B. Tá? Então, ela pode ser utilizada para desenvolver novas tecnologias, tratar doenças e lidar com vários outros tipos de problemas. Então, aqui que a gente encontra a resposta da 4B, tá? 4B. Ok? Então, lá no texto ficaram as duas respostas, tá? Vou escrever aqui, text. No texto. E aqui também, text. Beleza? Number 5. Número 5. Os verbos de multi-palavras, né? Nós tínhamos que procurar o significado deles. Então, let's do it together. Vamos ver, então, se a gente encontra aqui, ó. Figure out. Tá? Figure out. Calculate, understand, calcular, entender. Tá? Ó. Understand something. Tá? Então, entender algo. Tá? Aqui, por exemplo, ó. Calcular ou reconhecer. Vocês devem estar se perguntando, tá? Mas por que não pode ser a segunda? Na segunda, é calcular o custo de algo. Custo. Tá? E aqui tá falando calcular ou reconhecer. Tá? Ok? Então, não pode ser a number one aqui, tá bom? Porque aqui tá falando de calcular custo e não calcular no sentido de reconhecer algo. Beleza? Deal with. Let's see. Vamos ver. Deal with. Ok? Ó. Várias possibilidades lá. To take action, né? Tomar ação, to punish, punir, to be concerned, estar preocupado, conduct, conduzir, to do business, fazer negócio. Tá? Então, de acordo com isso, né, o solve é a nossa possibilidade aqui, né? Ok? Resolver, deal with, solve, né? Tomar ação, né? No sentido de resolver. Vamos ver aqui se nós encontramos, indo aqui direto para o nosso dicionário. Tá? Aqui a gente tem English Definition. Vamos ver quando a gente coloca no português. O que que a gente encontra? English e português. Então, vamos ver lá. Deal with. Ó. Resolve. Aqui, ó. Aqui a gente encontrou melhor até o significado. Resolve, que é resolver, no sentido de solve também ali. Por isso, então, solve aqui, pessoal, na number five. Ok? E o post reading, como eu já tinha falado para vocês, são respostas no caderno. Com a sua opinião. Aqui tem uma palavra, né? Broaden. Ampliar. Expandir. Ok, guys? With this video, here I finish page for the three. I hope you like it. Então, aqui esse vídeo termina a página 43. Tá? Hope you like it. See you on the next. Bye, bye. Bye.